De 2010 a 2012, o número de alunos estrangeiros na rede municipal de São Paulo aumentou 4 vezes. São quase 4 mil estudantes vindos de vários cantos do mundo. A cidade tem alunos de 55 países, a maioria vem da Bolívia. É assim que funciona na sala de aula da professora Cíntia. Essa daqui é a nossa turma. Aqui nós temos crianças da Bolívia, de Angola, da Coreia, da Rússia, do Peru, da Colômbia e, como não podia faltar, do Brasil. É a nossa diversidade. De origens tão distantes, culturas tão diferentes, mas aqui ficam lado a lado. É difícil falar em português? É difícil. Por quê? Porque não tem. O que é mais difícil aqui na escola? É falar em português ou entender... Como é que é o seu nome? Sheila. O que a Sheila fala. Sheila, você fala em português ou espanhol? Espanhol. A primeira vez que eu ouvi, por exemplo, pro, posso tirar a chompa? E eu não sabia o que era a chompa, né? E depois eu descobri que a chompa é a blusa. Então, cada um traz seu vocabulário e isso enriquece pra todos. E todo mundo vira um pouco professor. O Bruno, por exemplo, ensina coreano. Eu gosto da escola. Em coreano. Nada útil, não te morrer. Foi eu que gosto da escola. De onde você é? É, da Angola. É? Faz tempo que você tá aqui? Sim. O que você acha do Brasil? Bom. Por quê? Por causa que dão comida boa. Mas desse jeito, meio em segredo. Na mesa das irmãs russas, sentam também as novas amigas. Ela, eu e ela. Todas as suas amigas. E vocês falam em que língua? Eu também. Rússias. Vocês falam em russo? Elas entendem russo? Ah. Tem russo. Você entende russo? Fala uma palavra em russo. Russo é tubarabás. Russo é tubarabás. Ixi, o que é isso? Não sei. Não sabe. É uma língua própria. Esse é um cenário cada vez mais frequente aqui em São Paulo. Em três anos, o número de alunos estrangeiros na rede municipal cresceu mais de 400%. Ao todo, são 55 nacionalidades diferentes nas escolas públicas da capital paulista. E o melhor é que, de um jeito ou de outro, eles se entendem. Só no último ano, ingressaram mais de 1.800 estudantes vindos de outros países. No total, são quase 4 mil alunos estrangeiros na rede municipal. Na lista, tem crianças de todo canto. Irã, Iraque, Paquistão, Índia, França, Alemanha, Irlanda, Grécia, Estados Unidos. Mas a maioria vem da Bolívia. Entre os alunos menores, como estes, de 5, 6 anos de idade, a adaptação é rápida. Cerca de um mês. E sem a necessidade de aulas de reforço. É quase um encontro das Nações Unidas. A adaptação deles, no começo, eu acho que é aquela questão da segurança mesmo. Leva um certo tempo, mas eu acredito que com crianças nessa idade é uma coisa mais natural. Eles se acostumam rápido, eles se entendem rápido. E de acordo com uma portaria da Secretaria Municipal de Educação, editada em 2006, todo aluno estrangeiro tem direito à matrícula e continuidade dos estudos na rede municipal, independentemente da sua situação legal no país. O currículo do aluno é levado em conta para classificar a criança em uma série adequada. A escola fica responsável por dar toda a assistência necessária, não só para o aluno, mas também para os pais.